Bom dia, é maravilhoso acordar mais uma vez. Que Deus abençoe o teu dia e lhe dê forças para encarar os desafios. Ao acordar, não se esqueça de agradecer a Deus pelo dom da vida. E pelo privilégio de contemplar mais um lindo amanhecer. Tenha um dia mais que abençoado. Bom dia.